tempo com isso. Aliás, começou hoje a entrega dos presentes das cartinhas das crianças que foram adotadas na campanha Natal dos Correios. Foram mais de mil cartas de nove cemês aqui de Cascavel e a gente acompanhou essa festa da garotada aí, ó. Claro, Papai Noel tava lá. A expectativa das crianças estava grande para a chegada do bom velhinho e os pedidos eram muitos. É ratinho. Boneca. Eu quero o doce ou a meranha. Quando Papai Noel chegou, foi aquela festa. E aos poucos os presentes foram sendo entregues e eles amaram. Cadê o seu? Aqui, ó. O robô da landa. Você gostou? Ao todo a campanha Papai Noel dos Correios atendeu 1.040 pedidos de nove cemês aqui de Cascavel. Do cemê aqui do bairro Guarujá foram 170 cartinhas. Todas elas adotadas graças à ajuda de padrinhos. É muito gratificante você ver a alegria das crianças. Não tem preço. Muitas crianças dessas, vai ser o único presente que elas vão ganhar. Então, assim, é um trabalho muito importante. Pra mim é uma satisfação muito grande recebê-los aqui, né? Nossa unidade de ensino. Eu creio, assim, que é algo extraordinário. Porque, assim, ninguém consegue proporcionar algo tão maravilhoso para as crianças como esse sorriso. Porque, assim, é a infância, é aquela fase ali gostosa, aquela fase das emoções. E, para completar a festa, a Cavalaria da Polícia Militar trouxe o pônei para as crianças conhecerem. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo nas escolas, semês, a pai, com o público em geral. A criançada gosta muito, a nossa mascotinha, né? O gigante. Veio a brilhantar o período natalino juntamente com o Papai Noel. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal é o que a gente deseja aqui a todos.